Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo! Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 31, para vocês agora do nono ano. Bem, pessoal, na aula de hoje eu tenho uma surpresinha bem bacana para vocês, hein? Na aula de hoje nós vamos conhecer um esporte chamado Jiu-Jitsu, um esporte, uma arte marcial originária do Oriente e que serviu de base para a criação também do Judô. E esse esporte, gente, popularizou-se no mundo todo. Vamos conhecer agora um pouquinho das bases das características e fundamentos do Jiu-Jitsu. Bem, vamos entender então o que seria esse esporte, essa palavra, né? Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa e que ele utiliza uma série de diferentes técnicas e golpes corporais com o objetivo de derrotar ou imobilizar um oponente. Etimologicamente, a expressão japonesa Jiu-Jitsu pode ser traduzida literalmente como a arte da suavidade ou técnica da brandura. Ela é uma referência ao caráter e filosofia dessa arte marcial, o equilíbrio e o controle total do corpo. Bem, gente, para quem acompanhou um pouquinho das nossas aulas sobre a história, sobre a criação das artes marciais, principalmente orientais, nas nossas aulas aqui no CEMED Nunca Mais, nós vimos que várias dessas artes, dessas lutas criadas, elas são, na verdade, um conjunto de ensinamentos, uma filosofia de vida. Ela não significa necessariamente apenas uma luta, né? Então, tem muitos ensinamentos filosóficos e morais também embutidos. Bem, gente, e a história do Jiu-Jitsu, né? Ele remete, há muito tempo atrás, ao país chamado Índia. Acredita-se que essa técnica teria sido criada por monges budistas e que eles buscavam um método de defesa pessoal. Conforme o budismo teria se expandindo, o Jiu-Jitsu também o teria, né? Assim, a sua prática e ensinamentos passaram pela China até atingir o Japão. É uma ilha lá perto, né? Lá na Ásia. É o local onde essa técnica foi popularizada. E aqui nós vemos uma ilustração, tá? Uma ilustração antiga e um treinamento sendo feito, né? O Jiu-Jitsu, ele tem muitas, como ele é um pouco parecido com o Judô, principalmente na sua base, na sua criação. E eles têm muitas lutas que você utiliza o corpo do adversário, você utiliza técnicas de luta no chão, de imobilização, de estrangulamento, né? Bem, continuando um pouquinho sobre a história desse esporte, vamos para o século XIX, onde alguns mestres se dispersaram do Japão e um deles veio se fixar numa cidade chamada Belém do Pará, no norte do Brasil, no norte do país, em 1915, onde ele conheceu e criou o vínculo com a família Gracie. Aí existe uma coincidência que modificaria o rumo dessa arte marcial. Gaston Gracie era o pai de oito filhos e que incentivou, né? Incentivou o mais velho a aprender a arte com o mestre Esai Maeda Koma. Carlos Gracie, já detentor da arte marcial do Jiu-Jitsu, mudou-se de Belém para o Rio de Janeiro e aos 19 anos de idade, né? Com o intuito de lutar e ensinar essa luta. Bem, gente, o Rio de Janeiro era um lugar bem mais popular, bem mais povoado em vista, do que Belém do Pará, apesar de também ser uma grande metrópole, né? E lá no Rio de Janeiro, ele obteve tamanho sucesso ao ponto de modificar alguns aspectos do Jiu-Jitsu tradicional e fundar um novo estilo de luta. E esse novo estilo se chamou Brazilian Jiu-Jitsu, que privilegiava a luta no chão, seguida por golpes de finalização, ao contrário do Jiu-Jitsu tradicional, que mantinha o seu foco nas quedas. E aqui nós vemos também mais uma disputa sendo realizada de Jiu-Jitsu. Atualmente, o Jiu-Jitsu é um esporte reconhecido e regulamentado em nosso país pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Olha, gente, sempre, na verdade, normalmente, quando temos algum título em azul, ele, geralmente, ele contém um link, tá? Então, aqui a gente pode acessar o site da Confederação Brasileira desse esporte de Jiu-Jitsu, né? E também temos o link aqui na imagem, quem quiser conhecer e quem quiser acessar. Outro papel da Confederação Brasileira é o de selecionar atletas para competirem em nível internacional, como o Campeonato Pan-Americano e o Campeonato Mundial. E aqui nós temos as faixas do Jiu-Jitsu. O nível da destreza e o conhecimento das técnicas do Jiu-Jitsu é classificado entre os lutadores através do uso de diferentes faixas, sendo que cada faixa representa o tempo de prática e habilidade do atleta. As faixas, elas também simbolizam um sistema de hierarquia, onde os menos experientes, eles devem sempre prestar respeito aos mais avançados nessa luta, na técnica. E olha, gente, que interessante, né? Elas não são exatamente faixas de alguma cor, elas são faixas de várias cores aqui, ó. Então, nós temos uma faixa branca e preta, cinza e preta, né? O cinza, cinza mais escuro e laranja, laranja com preta, né, pessoal? Até de 4 a 5, a 15 anos de treinamento, até o décimo grau, tá? Até o nono décimo grau. Então, nós temos a faixa branca para qualquer idade, a cinza entre 4 a 6 anos, amarela de 7 a 15, laranja de 10 a 15, verde de 3 a 15. O azul varia com o potencial do atleta. Normalmente, aquele que pratica de 1 ano e meio a 2 anos, a partir dos 16 anos, roxa, marrom, preta, coral de mestre e vermelha, que é um grande mestre. Sobre as regras. A seguir, são apresentadas as regras fundamentais do jiu-jitsu. Confira agora. As lutas de jiu-jitsu possuem duração de 3 minutos para os alunos, Kyu, e de 5 minutos para os mestres, então quem já tem a graduação, Dan. Todas as lutas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame e na presença do árbitro. Os golpes aplicados só são considerados válidos se o lutador que o aplica estiver com pelo menos um dos pés dentro da área de combate. São consideradas posições de pontuação e seus respectivos pontos. Uma queda com 2 pontos, joelho na barriga 2 pontos, raspagem 2 pontos, passagem de guarda 3 pontos, montada e montada pelas costas 4 pontos, pegada pelas costas 4 pontos. As punições aplicadas aos lutadores podem gerar perdas de 1 a 4 pontos, variando conforme a gravidade e a falta cometida. A luta pode ser finalizada por desistência, desclassificação, interrupção, perda dos sentidos, placar de pontos, sorteio ou decisão do árbitro. Técnica e golpes de jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial originalmente utilizada nas guerras, onde o guerreiro usa, através da força, ele usa através de golpes que envolvam as articulações, estrangulamentos, imobilizações, torções, alavancas no corpo do adversário. Alavanca significa que você vai utilizar o movimento, o impulso e o peso do adversário a seu favor, arremessando ele, fazendo um golpe. Nos combates contemporâneos de jiu-jitsu existem alguns golpes que não são válidos. Inclusive são considerados desleais, como morder, enfiar os dedos nos olhos, atingir órgãos genitais e torcer os dedos do adversário também. Então como exemplo, algumas proibições. Golpes. O jiu-jitsu apresenta uma grande variedade de golpes e aplicações técnicas. No entanto, nessa gama de movimentações, alguns golpes se destacam. Acompanhem a queda, que é um movimento em que um dos lutadores projeta o oponente ao chão. A montada, que é um golpe que ao projetar o corpo, o oponente no chão, o lutador fica em cima dele com os joelhos e pés apoiados no solo. Aqui nós vemos uma luta de chão sendo realizada. Um dos jogadores de pé e o outro no jogador no chão tentando se defender ou imobilizar. Sabe gente, às vezes parece para nós leigos no esporte, que quem está nessa posição inferior, parece que ele está sem controle da sua ação. Mas às vezes quem está embaixo ele pode estar vencendo ou aplicando alguma forma de golpe ou imobilização que seja capaz de mudar o destino de uma luta. Entre outros golpes, mata-leão, que é um golpe de estrangulamento aplicado pelas costas do oponente. Esse golpe é aplicado com o bíceps, esse músculo aqui do braço do lutador, pressionando o pescoço do oponente em uma alavanca. Olha pessoal, não façam isso em casa. Esse daí é um esporte e que normalmente ele está sendo resguardado, a saúde dos lutadores são resguardadas pela arbitragem e pelo corpo médico que caso esteja presente em alguma competição. Chave de braço também chamada de arm lock. Nesse golpe, o lutador posiciona o braço do oponente entre as suas pernas e imobilizando seus punhos com as mãos e aplicando uma chave com o quadril para finalizar o oponente. Pessoal, joelho na barriga. Nesse golpe, o atleta que está por cima mantém uma pegada no braço, na gola ou na faixa do oponente, assim como uma perna e um pé apoiados no solo. Com a outra perna, então, ele aplica uma técnica de pressão contra a barriga do oponente. Deve ser difícil respirar com a sua barriga, com o joelho na sua barriga. E agora, para conhecer mais, saiba mais, para saber mais sobre esse esporte, vamos conhecer um vídeo que comenta brevemente sobre a história do jiu-jitsu, abordando alguns aspectos de sua origem, assim como a sua trajetória no Brasil. E vocês poderemos conferir e entender o panorama de constituição desse esporte. Então, clique na imagem, gente, e acessem o vídeo. E para concluir a aula de hoje, né, eu gostaria de saber. Estão surpresos, gente, em saber que a família Gracie e o jiu-jitsu brasileiro mudaram as artes marciais do mundo, impondo a tendência de todas as lutas a especializarem-se também em técnicas de solo? Olha, gente, é uma notícia bem interessante, né, porque quando foram criadas, nós temos também no nosso Educa Mais as aulas de MMA, e o jiu-jitsu brasileiro também tem um papel muito importante, né. MMA são as lutas, são as lutas mistas, né, com muitas, são as lutas onde você pode usar diversas técnicas e artes marciais. E, se não me engano, no começo desse estilo de competição, desse estilo de luta, o jiu-jitsu brasileiro, ele fez muita diferença, eles ganharam muitas rodadas, muitos torneios, muitas lutas, porque eles valorizavam muito, eles perceberam, tiveram a sacada que a maior parte das lutas poderia ter uma tendência de ir para o chão. Então, eles valorizaram muito essa luta de chão, eles ganharam muitos campeonatos, até que, logo, né, com o tempo, as pessoas, os lutadores de outras artes marciais foram percebendo e acabaram também aprimorando as suas técnicas de chão, né. Então, aí, pessoal, essa contribuição brasileira para o mundo dos esportes, para o mundo das artes marciais. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos! Façam as ativos e tenham uma ótima semana de estudos! Façam as ativos e tenham uma ótima semana de estudos! Legenda por Sônia Ruberti